Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora de atentados contra Lula. Segundo a Polícia Federal, nessa reportagem aqui, 30 pessoas atentaram contra a integridade do Lula. Caramba, que coisa séria. As pessoas tentaram um atentado contra o Lula? Nunca imaginei isso. Infelizmente, vocês vão ver que não é isso, não. Eles estão classificando como atentado contra Lula pessoas que criticaram Lula de forma dura e pessoas que falaram em briga de bar, em botequim, em rede social que ia matar Lula e coisa e tal, como se isso fosse o mesmo que atentar contra a integridade. Não é. Existe o crime de ameaça, de fato, mas isso é uma coisa. Atentado é uma coisa... Uma coisa é tentar. É a tentativa de você atingir uma pessoa. É a tentativa de lesão corporal ou de assassinato. Outra coisa é a ameaça. Esse pessoal está fazendo uma lambança aqui e ainda ressuscitaram a Lei 1802, que é a lei que foi substituída pela Lei de Segurança Nacional, que depois acabou também e foi incorporada no Código Penal. Aí reviveram a lei de 1953. Cara, que loucura que esse pessoal está fazendo. Porque você não pode criticar Lula. Se criticar Lula, cadeia. É isso daí, meu amigo. Vamos entender a gravidade desse assunto. E se você está aqui por conta do vídeo da Ucrânia, lembra, os vídeos da Ucrânia diários estão saindo lá no meu outro canal, no canal Nono Império. O canal está com um logo novo agora, um globo azul e amarelo. Está muito bonito o logo novo. Mas é o mesmo canal Nono Império. E os vídeos da Ucrânia estão saindo lá. O vídeo de hoje está o link na descrição aqui desse vídeo. E no primeiro comentário também. Então vamos ao assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, o barbudo perdido em Nova Iorque. Peter, por favor, manda salve para Yuri Laís. Ela é sua fã e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E um salve para Yuri Laís. Muito obrigado por você assistir meus vídeos. Pois bem, a notícia é chocante. 30 pessoas que tentaram, atentaram contra a integridade. Ou seja, tentaram fazer um atentado. Tentaram atingir o Lula ou matar o Lula. Isso é uma coisa seríssima. E aí a gente vai vendo aqui o que é. O que houve aqui? Olha só. A PF prendeu 30 pessoas ao longo do tempo. Desde as eleições e coisa e tal. Uma delas foi presa na semana passada. O jornalista Alain Frutuoso. Caramba, o Alain estava realmente protestando contra a posse do Lula e coisa e tal. E ele pode ter falado gritos de guerra contra o Lula, esse tipo de coisa. Mas, cara, o cara ia fazer um atentado contra o Lula? Não é isso. O cara estava participando dos protestos lá em Brasília. Repara a torção que eles estão fazendo aqui para conseguir colocar como um crime qualquer pessoa que critique Lula. Isso é um absurdo completo. Isso não tem lógica nenhuma, como eu estava falando para vocês. Uma coisa é o crime de tentativa de assassinato, tentativa de lesão corporal. Isso é gravíssimo. Tem até lá, também é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Porque está lá no Código Penal aquelas leis novas que substituíram a Lei de Segurança Nacional. Tem lá tentar contra a vida do presidente, dos ministros do STF, do pessoal. Isso é um absurdo mesmo. Ninguém deve fazer isso. Mas eles estão querendo equivaler o cara que grita num protesto contra o Lula como se o cara estivesse ameaçando o Lula de morte. Olha o risco desse tipo de coisa. E olha só, não é isso não. Olha que lá no Pará parece que um fazendeiro foi num bar comprar bebida e disse que daria um tiro no Lula. E daí prenderam o cara. Não prenderam o cara. E olha só, olha só o que está dizendo aqui. O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou a prisão. Prenderam o cara porque o cara foi no botequim comprar bebida. Olha só, eu não sei em que tom que ele falou isso. Se o cara realmente falou assim, não, vamos planejar aqui, nós juntar todo mundo aqui pra gente dar um tiro no Lula e coisa e tal. Se ele falou um negócio desse tipo é outra história. Mas o cara foi no botequim. Fala que dá um tiro em Lula. Meu amigo, é o que eu falo. Até o crime de ameaça. Até pra ser ameaça tem que ter algum nível de capacidade, né? Tem que ser factível, tem que ser viável. Você não pode ameaçar uma coisa que Ah, eu vou matar o Lula fazendo câncer por telepatia. Não tem como, né? Não existe um meio pra fazer isso, né? Quem dera tivesse. Mas enfim. Esse tipo de coisa, o cara também, o cara ir no bar e fazer uma bravata dessa. Uma coisa é bravata, outra coisa é ameaça. Repara o risco. E detalhe, eles não estão falando aqui de ameaça. Eles poderiam falar de ameaça. Ele ameaçou dar um tiro no Lula. Não, eles estão falando de atentado à integridade. Já estão indo lá pra lei. E isso é outra coisa. Artigo 5º da lei 1802 de 1953. Eu falei, caramba, que estranha essa lei. Eu não lembro dessa lei. Que lei é essa, né? E aí eu fui dar uma olhada aqui na lei 1802 de 1953. E tá aqui, ó. Define os crimes contra o Estado, a ordem política social e dá outras providências. Ué, isso é a lei de segurança nacional. É a lei de segurança nacional que foi, inclusive, o Congresso votou pra ela acabar e criou uma série de crimes dentro do próprio código penal, né? Ou seja, os crimes no Brasil, você tem o código penal, que tem a maior parte dos crimes ali, mas tem uma série de outras leis que definem crimes também, né? E a lei de segurança nacional era uma dessas leis extras. Ela deixou de existir, mas esses crimes não deixaram de existir. Os crimes de atentado contra o presidente, contra a ordem institucional e coisa e tal, todos foram passados pro código penal. Eu falei, que diabo é essa lei de 1802, de 1953, que eu não lembro. Eu não estudei isso no colégio, não estudei isso na faculdade. Eu falei, onde é que se tiraram essa lei? Aí eu fui dar uma pesquisa. E aqui, ó. O pessoal tá explicando aqui como é que foi a evolução da lei de segurança nacional. Essa lei aqui era a lei que havia no Brasil antes da lei de segurança nacional. Só que qual que é o problema? Por que eles estão dizendo que essa lei vale? Por quê? Porque essa lei, ela foi revogada pelos militares. Você lembra, durante a ditadura militar, o AI, alguma coisa, um dos AIs aí, AI número 2, ele revogou essa lei e criou o decreto-lei 314, de 1967, que era a lei de segurança nacional da época dos militares. Essa lei dos militares, depois, ela deixou de ser válida. Por quê? Porque votou-se, justamente em 1980, o Congresso votou a lei 7.170, que era a lei de segurança nacional. E essa lei, 7.170, que era a lei de segurança nacional, deixou de existir e passou a ser o título 12 da parte especial do Código Penal brasileiro. Foi isso que fez, recentemente, o Congresso. Então, olha que coisa estranha. O que eles estão dizendo aqui é que quando o Congresso revogou essa lei de segurança nacional, que é a mais moderna, e que é moderna, tá? Ela é feita, foi feita pelos deputados. Não é a lei da época da ditadura, não. Isso teria voltado à validade da lei 1802 de 1900. Caramba, isso não tem lógica nenhuma. Essa lei foi revogada, não foi recepcionada pela Constituição. Não tem lógica nenhuma isso aqui. Estão querendo acusar o cara nisso daqui. Estão dizendo que é artigo 15 disso daqui. Repara como é que são aqueles mesmos crimes da lei de segurança nacional. Olha só. Tentar submeter o território da nação ou parte dele à soberania do Estado estrangeiro. Mesma coisa da lei de segurança nacional. Desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território nacional, desde que para impedi-lo seja necessário... Mudar a ordem política e social estabelecida. Cara, são as mesmas coisas da lei de segurança nacional. Então, aí tem aqui também o artigo 15, que é o que está sendo usado nesse caso. Incitar publicamente ou preparar atentado contra pessoa ou bens por motivos políticos, sociais ou religiosos. Então, olha só. Primeira coisa. Está falando em incitar publicamente. Não está falando em ameaçar. E preparar atentado. O cara dizer que vai dar um tiro em Lula, isso não é preparar atentado. Preparar atentado é comprar arma, é preparar coisa. Falar, não, vou ficar aqui, você fica ali, a gente faz isso aqui assim. Isso é preparar. O cara chegar num bar e falar que vai dar um tiro no Lula, é uma coisa que você não deve fazer. Não se deve fazer isso. Mas daí dizer que é um crime esse tipo de coisa, está muito longe isso daqui, né? E aí eu falei, pô caramba, que coisa assustadora. A gente está numa ditadura, né? Olha só o nível da ditadura. O pessoal, você criticou o Lula, falou qualquer besteira que possa ser entendida como uma ameaça ao Lula, meu amigo, cadeia, e ainda ressuscitaram uma lei de 1953 que não tinha validade desde 1967 para fazer esse tipo de coisa porque não tinha muito, né? Não tem nada no código penal que enquadra o que esse cara está fazendo, né? Tiveram que desencavar, fazer uma lei no nada, né? Aí, ou seja, se essa lei aqui foi recepcionada pela Constituição de 88, né? O que é recepcionar? Algumas leis, quando você tem uma Constituição nova, algumas leis são ditas que foram recepcionadas, ou seja, elas continuam válidas com a nova Constituição. Porque, teoricamente, uma Constituição é aquilo que te diz como que você vai fazer a lei. Então, em tese, todas as leis que eram antes da Constituição não deveriam valer mais, né? Porque agora, para fazer a lei é desse tipo. Aí tem que refazer as leis todas de novo. Então, só que isso daria muito trabalho. Então, o que o pessoal faz? Tem esse processo chamado da recepção. A lei foi recepcionada pela Constituição. E algumas leis não foram recepcionadas pela Constituição. Então, ficou um caso curioso aqui, porque essa daqui é a antiga lei de segurança nacional, que eles estão dizendo que voltou a ter validade porque a nova foi acabada pelo Congresso. Mas se a nova foi acabada pelo Congresso, automaticamente as antigas também acabaram, né? Por que que tiraram essa lei aqui do nada, né? Enfim. E aqui tem a explicação desse negócio. Acabou a lei de segurança nacional, foi tudo para o Código Penal. Só que eles não acharam nada no Código Penal para colocar esse cara. Porque ele não fez nada, na verdade. Ele criticou. Eu imagino. De novo, não se deve fazer isso. Não se deve fazer bravata em bar, bebendo e coisa e tal, falar besteira. Mas, isso não é um crime. Isso não é a mesma coisa que atentar contra a integridade do Lula. Não tem nenhuma lógica nisso daqui, né? Além disso, o fazendeiro deve responder para o artigo 147, que é o artigo da ameaça, né? 147 está aqui. Isso aqui é o Código Penal. 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar mal, injusto e grave. Só que aqui, a detenção é de um a seis meses ou multa. E mesmo aqui, ele não ameaçou. Ele disse que ia fazer. Isso não é uma ameaça propriamente dita, né? Ou seja, ele teria que ter o vínculo de possibilidade, de ele realmente ter condição de fazer esse tipo de coisa. É muito difícil isso daqui. É um absurdo a coisa dela. Agora, o curioso é o seguinte. Eles estão falando aqui, o artigo 147, mas eles estão descrevendo aqui o artigo 147-A, que é a perseguição. Perseguir alguém reiteradamente e, por qualquer meio, ameaçando-lhe a vida, integridade, coisa e tal, reclusão até dois anos, né? Só que, de novo, ele foi uma vez num bar e ameaçou dar um tiro no Lula. Isso não é reiteradamente. Isso não é perseguição reiterada, né? Enfim, é um absurdo esse tipo de coisa. Claramente, o pessoal está forçando a barra aqui para condenar esse pessoal. E tem mais um caso também. Tem um vigilante aqui. Tem um vigilante que os colegas dele avisaram que ele tinha falado que queria dar um tiro no Lula e não sei o que lá e prenderam o vigilante também num negócio similar disso. Ou seja, o que eles estão pegando aqui é justamente qualquer pessoa que faça uma crítica... Tudo bem, é uma crítica descabida, tá? Você falar que vai matar a pessoa isso não se deve fazer, de qualquer forma. Não tem a viabilidade prática do crime nesses casos, né? Um absurdo isso. Aqui, fizeram um monte de busca contra o vigilante suspeito de propagar ataques contra o Lula. Parece que o cara falou na rede social que não gostava do Lula, que não sei o que lá. E, como ele é vigilante e tem uma arma, o pessoal foi lá e atacou ele. Cara, que nível de repressão que é esse? Que ditadura é essa, né? E aí você entende qual que é o problema disso daqui por conta disso daqui. Olha só. Vem o sacamoto aqui. Ameaças à vida de Lula no Pará chancelam medidas duras contra extremismo. Ou seja, o que eles estão querendo é dizer mesmo que um monte de gente tentou matar o Lula e por isso que tem que ter aquele pacote de medidas absurdas do Flávio Dino, lá o AI-5 do Lula, né? Aquelas medidas absurdas de que se você planejar um movimento, se você for o movimento de rua que critique o Lula, se for um movimento que eles considerem um atentado à democracia, cadeia para quem financiou o movimento. É um negócio absurdo. Pode bloquear conta bancária, pode bloquear passaporte de tudo, de qualquer pessoa que participar de qualquer coisa. Olha só o nível de ditadura que a gente está vivendo aqui com esse negócio. O pessoal está perseguindo esse pessoal para justificar essa lei mais dura do Flávio Dino, que é uma lei absurda, completa. Estão pegando coisas que, ok, de novo, ninguém deveria chegar num bar com bebida e falar que vai dar tiro no Lula. Mas isso é bravata, isso não é ameaça de verdade. Chamar 30 pessoas que atentaram contra a integridade do Lula, o pessoal que foi preso por protestos e coisa e tal, onde que está a integridade do Lula? Onde é que a integridade do Lula foi ameaçada nesse momento? Ameaçar a integridade do Lula? Como foi o cara lá no... o Ronald Reagan, que o cara deu um tiro a queima-roupa nele, o guarda-costas conseguiu proteger o Reagan? Ali foi um atentado, ali de fato a pessoa tentou dar um tiro no presidente. Isso é um atentado contra a integridade física do Lula. O cara gritar num bar que quer dar um tiro no Lula, isso não é atentado a coisa nenhuma, né? Cara, é assustador o que estão fazendo aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.